Fala aqui é o Rodrigo Polesso do caradafoto.com.br Eu tô aqui hoje pra tirar uma foto de pôr do sol, tô aqui na ilha de Bali, na Indonésia E o sol tá se pôndo atrás de mim, vê se você consegue ver Vê se a câmera consegue ajustar lá no fundo, não tá muito bem Mas o sol tá se pôndo, tá tirando foto de pôr do sol E tem uma dica quente sobre foto de pôr do sol que você pode tirar Que você pode usar pra deixá-las melhores E a dica é muito simples Se você usar da Exposure Compensation Como é que ele traduz isso pra português? A compensação da exposição, não sei Você consegue na sua câmera colocar a sua Exposure Compensation em menos um ou menos dois O que acontece? A foto vai ficar mais escura do que a câmera acha que tá certo Se você tirar foto de pôr do sol normal com a tua câmera no automático Ela vai achar aquele sol muito claro E vai deixar as coisas não muito legais As cores vão ficar claras demais Vai ficar sem vida, sem graça Então se você for tirar foto de pôr do sol Eu sugiro que você coloque o Exposure Compensation em menos um ou menos dois As cores vão ficar mais quentes, mais vibrantes E o sol vai aparecer muito melhor Fica muito mais bacana a sua foto, ok? Então use essa dica já na tua próxima foto de pôr do sol Que vai ficar muito mais legal Olhe na sua câmera, não importa se ela é Canon ou se ela é Nikon Você vai encontrar o Exposure Compensation na sua câmera, ok? Então fica mais essa dica pra você aí No final eu vou mostrar algumas fotos que eu tirei aqui Espero que você goste E vá no caradafoto.com.br Coloque seu e-mail lá Pra ficar em contato com a melhor informação sobre fotografia do universo, ok? Então eu sou o Rodrigo, eu fico por aqui Vou aproveitar agora o finalzinho Esperar o sol se pôr Então fecha as fotos comigo agora Com grande abraço E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho